Olá, hoje resolvi vir aqui para comentar sobre o comercial do Banco Itaú que foi lançado em dezembro de 2017, comercial este que repercutiu nas redes sociais. Todo fim de ano, o Banco Itaú lança algum comercial com mensagens que nos fazem refletir sobre o ano que termina e pensar no ano que virá. Quem de vocês lembra da mensagem narrada pela atriz Fernanda Montenegro com o título Eu Sou o Futuro? Então confira agora o texto e o vídeo do comercial. Desde o início dos tempos, eu vejo o quanto vocês têm medo do futuro. O futuro é incerto. Assusta. Eu nunca falei nada, mas agora eu vim pessoalmente contar a verdade. No vídeo, o futuro diz, eu vim pessoalmente. Se ele é o futuro, então ele voltou no tempo. Eu vim. Ele estava anos na frente e voltou. Veio do futuro. Eu devia ter mais medo de vocês do que vocês de mim. Porque eu não posso escolher nada. Criar nada. Viver nada. O viajante do futuro diz que o futuro é incerto. Eu devia ter mais medo de vocês do que vocês de mim. Eu só posso olhar para o que vocês fazem aí no presente e torcer para que vocês façam as escolhas certas. Perceberam que o viajante do futuro está em um tempo diferente. Eu só posso olhar para o que vocês fazem aí no presente. Ele diz aí, não aqui. Então o narrador está em um tempo diferente. Ele está no futuro. E voltou para trazer uma mensagem. Então, amem. Agora. Respeitem quem é diferente de vocês. Agora. Porque só assim a paz pode existir no futuro. O vídeo mostra um cenário semelhante à faixa de Gaza. Mostra crianças, bebês, idosos. A mão estendida com cinco dedos. Seu comercial era uma mensagem para o ano 2018. Concluímos que 2018 mais cinco anos é igual a 2023. O viajante do tempo veio do ano 2023 para alertar sobre o futuro. Não é incrível isso? Mas o mais incrível é o final do vídeo. A mensagem subliminar que passa bem rápida no final do vídeo. Que nem dá para perceber. Feliz 2018 Vou ter que diminuir a velocidade do vídeo para que vocês vejam. Feliz 2018 Mas o cronômetro avança para 2023. Não é incrível? Eu fico por aqui. Comentem, compartilhem. E até um próximo vídeo. 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 Tchau, tchau.